Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Picape. Nesse vídeo, Chevrolet S10 diesel à venda a partir de R$ 33.000. Fiz uma seleção com Chevrolet S10, cabine simples e cabine dupla, todas a diesel, tração 4x2 e 4x4, com preços entre R$ 32.900 e R$ 79.900. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Você só paga qualquer valor, depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois do negócio fechado. A primeira é uma Chevrolet S10, ano 1997, venda do S10 turbo diesel 4x2, motor máximo 2.5, bomba e bicos feitos recentemente, arranque novo e velas aquecedoras. Caminhonete 1997, com detalhes devido ao ano, precisa revisar o ar-condicionado, motor e caixa ok, documentação ok, só transferir. Não aceite trocas, apenas venda. Placa final 9, S10 estándar. O carro tem bom estado de conservação para o ano, como o vendedor disse, tem detalhes, mas é um carro que está muito alinhado, pelo que dá para ver. Original, rodas originais, pneus aparentemente meia-vida, pintura do carro está razoavelmente boa. Caçamba do carro está em bom estado, não tem amassados. Protetor de caçamba, tem o emblema turbo diesel na tapa da caçamba. Por dentro, está em bom estado, bancos em couro, 5 lugares, volante original. Precisa revisar o ar-condicionado, tem direção hidráulico, vidros elétricos, 300 mil quilômetros no anúncio. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Cruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 32.900,00. A próxima Chevrolet S10, ano 1998, modelo 1999. Veículo muito conservado. O que tem na descrição, 197 mil quilômetros no anúncio, placa final 8, vendedor aceita troca, picape está bonito, em ótimo estado de conservação mesmo. Rodas de liga leve da S10 Pitbull, a última série. Estribos laterais, é um S10 Deluxe, versão top de linha da época, 4x4, pneus meia-vida para bons, engato traseiro, capota marítima. Por dentro, está em bom estado, bancos em couro, 5 lugares. Tem direção hidráulica, vidros, travas, retrovisores elétricos. Tem ar-condicionado, mas não deve estar funcionando. Dificilmente, um S10 dessa época, dos anos 90, o ar-condicionado vai estar funcionando. Sempre tem algum probleminha no ar-condicionado. A não ser que faça sempre a manutenção. Tração 4x4, com acionamento por botões. Motor Max HS 2.5, turbo diesel, com 95 cavalos de potência. Apesar desses adesivos, 2.8 turbo intercooler na tampa da caçamba, 98, 99. Ainda é motor Max HS. Só a 2000-2000, que saiu tanto com motor Max HS, quanto com motor MWM Sprint. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Brasília, Distrito Federal. E o preço é R$ 39.900. A próxima Chevrolet S10, ano 2000. S10 2.5, turbo diesel, tração 4x2, completa. Ar-condicionado gelando, capota de fibra. Valor sem troca, R$ 39.900. Valor com troca, R$ 40.900. R$ 350.000 km no anúncio. Picape tabonê, também conservada. Pintura aparentemente boa. Quebra-mato, faróis auxiliares, estripos laterais, Santo Antônio. Tem uma tampa na caçamba, de fibra. Engado traseiro, que já está com placa do Mercosul. Tem um arranhão e alguns amassados na tampa da caçamba. Coisa simples de arrumar. Protetor de caçamba. Lanternas traseiras, que estão um pouco desbotadas. Por dentro, tem bancos em couro. Forração dos bancos, está mais ou menos. Já a forração do descanso a braço central, tem que fazer. Tem seis lugares. Está com volante 10x10 Pitbull. Carro completo, ar-condicionado, direção hidráulica. Vidros, travas, retrovisores elétricos. Tem som com USB. Motor Max HS 2.5. Turbo Diesel. Com 95 cavalos de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Cascavel Paraná. E o preço é R$ 39.900. A próxima é a Chevrolet S10. Ano 1999. Veículo recém-reformado. Pintura e mecânica tudo feito. Motor feito completo. Com 328 mil quilômetros. Bomba de combustível e bicos novos. Kit de embreagem novo. Caixa de direção nova. Bomba de vácuo nova. Bomba de água nova. Motor de partida novo. Suspensão e elétrica revisados. Protetor de caçamba. Protetor de borda. E tampa da caçamba. Faróis de milha. Capota marítima. Step sobressalente com roda. Duas carcaças sobressalentes para recapar. BF Golders. Pneus 235 75 R15. Carro reformado. Tá bonito. Tem estribos laterais. Santo Antônio. Capota marítima. Rodas pintadas de preto. Pneusada boa. O interior do carro também. Tá em ótimo estado. Para manter isso. Forração muito boa. Picape tá muito nova. S10 Standard. Básica. Tem apenas direção hidráulica. Três lugares. S10 4x4. Motor Maxon. HS 2.5. Turbo Diesel. Com 95 cavalos de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Guaratinguetá, São Paulo. E o preço é R$ 43 mil. A próxima é a Chevrolet S10. Ano 2003. S10 Standard. Aparentemente. O Colina. Mas 2003 não existe a versão Colina ainda. Colina só a partir de 2006. Colina. Tornado. Nessa época só tinha Standard. E DLX ou Deluxe. E também existe a Executive. Que foi lançada junto com o S10 Pitbull em 2001 a diesel. Tá em bom estado pro ano. Para-choque de anteiro. Tá um pouco arranhado. Mas a pintura aparentemente boa. Não tem amassados nas laterais. Roda de liga leve. Pneus A da meia vida. Caçamba do carro tá em bom estado. Protetor de caçamba. Não tem tantos arranhões na caçamba. Tá em bom estado pro ano. E até pro preço do carro. Tá em bom estado. Por dentro. Tá razoável. Tem que forrar o banco do motorista. Passageiro também. Os bancos foram forrados com couro sem qualidade. Até o descanso de braço também. O couro tá todo rachado. Quer dizer. Ou foi um couro sem qualidade. Ou foi algum produto químico. Que passaram no couro. Que dá pra ver que... Essa forração não é tão antiga. Tem S10 rodando com tecido original ainda. S10 anos 90. Já o banco traseiro tá em bom estado. Tá inteiro. Tração 4x2. Terra condicionada. Direção hidráulica. Vídeos elétricos. Rodas de liga leve. Alarme. Placa final zero. Vendedor aceita troca. 360 mil quilômetros. Equipada com motor MWM. Sprint. 2.8. Turbo diesel com intercooler. Com 132 cavalos de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se... Em Chancherê, Santa Catarina. E o preço é... R$ 49.900. A próxima é a Chevrolet S10. Ano 2003. 4x4 diesel. Pancos em couro. Modelo top de linha. Motor novo. Rodou apenas 45 mil quilômetros. Apenas venda. S10 Executive. Tem detalhes. Pintura não tá 100%. Mas é um carro de uma cor muito bonita. Até por ele ser dessa cor vinho. O preço de mercado dele costuma ser bem mais caro. Esse carro precisa de um banho de tinta. Faróis e neblina. Tem estribos laterais. Protetor de caçamba. Rodas originais. Pneu usado aparentemente meia vida. Tem uma lanterna traseira. Que tá desbotada. Por dentro tem bom estado. Bancos em couro. Cinco lugares. Carro completo. Acondicionado. Direção hidráulica. Vídeos. Travas. Retrovisores elétricos. Airbag. Frios ABS. Tração 4x4. Motor MWM. Sprint. 2.8 turbo diesel. Com intercooler. 132 cavalos de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Adamantina, São Paulo. E o preço é R$ 52.700. A próxima é a Chevrolet S10. Ano 2001. S10 cabine simples. Motor diesel 2.8 MWM 4x4. Ano 2001. Bomba mecânica. Mecânica toda revisada em dia. Ela é toda alinhada. E cabine lacrada. Tem alguns riscos. E picadas de pedra na lataria. Tampa traseira com amassado. Tudo normal para o ano dela. E é em estado muito acima da média. Excelente para trabalho. Tem somente direção hidráulica. Não tem ar-condicionado. E vidros e travas elétricas. Não tenho mais fotos. Se tiver interesse. Vem olhar o carro. Picape. Pro ano dela. Está em bom estado. Como eu li na descrição. Alguns detalhes. Normal para um carro 2001. Carro com 23 anos. E uso. Está original. Rodas originais. Pneus da meia vida. Engato traseiro. A samba do carro também não está em mau estado de conservação. Por dentro. Está em bom estado. Três lugares. Bancos em couro. Tem som. Tração 4x4. Com acionamento por botões. Motor MWM. 2.8 turbo diesel intercooler. 132 cavalos de potência. Tração 4x4. 211 mil quilômetros. O anúncio. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Antônio Prado, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 55 mil. A vista. Com troca. R$ 58 mil. O vendedor só aceita troca em carro popular e de fácil revenda. A próxima Chevrolet S10 Executivo. Ano 2007. Veículo com procedência. Veículo super conservado. Econômico. Completo. Com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Entrego revisado. Se vier olhar na loja pessoalmente. Compra na hora. 205 mil quilômetros rodados. Placa final 2. Vendedor aceita troca. Pintura do carro. Aparentemente boa. Carro bem conservado. Rodas pintadas de preto. Está com as rodas originais. Porém foram pintadas de preto. A S10 Executivo até 2008. Vinha com essas rodas. Que não me agradam muito essas rodas. Na minha opinião. Essas rodas não são tão bonitas. Pintadas de preto. Como nessa picape. Até que combinaram mais com o carro que é preto. Protetor de caçamba. O interior do carro. Está em bom estado. 5 lugares. Banco do motorista com regulagem elétrica. Carro completíssimo. Ar-condicionado. Trio elétrico. Frios ABS. Airbag duplo. Acabamento das portas. E material imitando madeira. É um plástico que imita madeira. Muito bonito. Nos comandos elétricos das portas. E só tem Deja Blaze Executivo. Do fim da década de 90. Pneusada do carro. Está meia vida. Motor MWM 2.8. Turbo diesel com intercooler. Motor eletrônico. Com 140 cavalos de potência. Tração 4x4. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Brasília, Distrito Federal. E o preço é R$ 62.900. A próxima Chevrolet S10. Ano 2010. Modelo 2011. Placa final zero. Vendedor aceita troca. 277 mil quilômetros. S10 Colina. Está em bom estado. Pintura pelo que dá para ver nas imagens está boa. Carro aparentemente sem detalhes. Está original. Rodas originais. Pneusada está boa. Caçamba do carro também. Está em ótimo estado. Protetor de caçamba. Capota marítima. Lanternas traseiras. Estão bonitas. Por dentro está em ótimo estado. Bancos em couro. Três lugares. Tem ar-condicionado. Direção hidráulica. S10 4x4. Motor 2.8. Turbo intercooler. Motor eletrônico. Quatro cilindros. Com 140 cavalos de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Carpina, Pernambuco. E o preço é R$ 68.490. A próxima é a Chevrolet S10 Colina 2.8. Ano 2011. Picape está bonita. Pintura do carro boa. Rodas originais. Pintadas de preto. Pneusada do carro. Muito boa. Está com pneus BF. Na frente e atrás. Atrás ela está com pneus imitando os pneus BF. Picape muito boa de pneus. Por dentro, está em ótimo estado. Banco sem couro. Terra cota. Picape tem vidros elétricos. Travas elétricas. 320 mil quilômetros. Tração 4x2. Motor 2.8. Turbo diesel eletrônico. Intercooler. Com 140 cavalos de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Apucarana, Paraná. E o preço é R$ 69.900. A próxima é a Chevrolet S10 Executive. Ano 2005, modelo 2006. 140 mil, 218 quilômetros rodados. Placa final 9. O vendedor aceita a troca. Se esse carro só tiver 140 mil quilômetros rodados, é muito pouco. O carro 2005, modelo 2006. Carro com 18 anos já. Quase 19 anos de fabricado. Picape está bem conservada. Pintura boa. Carro aparentemente sem detalhes. Pintura da S10 2008. O adesivo com a inscrição Chevrolet na tampa da caçamba. Os adesivos nas laterais da caçamba. S10 4x4 turbo intercooler. E o aplique de plástico na tampa da caçamba também. S10 2008 em diante. Engato traseiro. Capota marítimo. Tem sensor de estacionamento. Rodas originais. Está com pneus bons. Pneus XBR brutos. Por dentro. Está em bom estado. Passamos os bancos. Está boa. Bancos em couro original. Airbag, freios ABS, som. Picape 4x4. Motor MWM. Turbo com intercooler. Motor eletrônico. Com 140 cv de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em 3 Lagoas, Mato Grosso do Sul. E o preço é R$ 69.900. A próxima é a Chevrolet S10 Executive. Ano 2008, modelo 2009. S10 Executive 4x4 diesel. Ficaba bem conservada, aparentemente sem detalhes. Em bom estado de conservação. O carro está muito original. Rodas originais. Pneus meio-vida para bons. Capota marítima. Engato traseiro. Por dentro está em bom estado. Passamos os bancos a boa. 5 lugares. Ela não tem airbag. 246.123 km rodados. Placa final zero. Vendedor aceita troca. Essa Chevrolet S10 encontra-se em Macaé, Rio de Janeiro. E o preço é R$ 73.000. A próxima é a Chevrolet S10. Ano 2009, modelo 2010. S10 Tornado 4x4. 169.000 km anúncio. Placa final zero. Vendedor aceita troca. O carro está em ótimo estado de conservação. Pintura muito boa. Está original. Rodas originais. Pneusada está boa. Estribos laterais. Capota marítima. Engato traseiro. Por dentro está em ótimo estado. Banco sem couro. 5 lugares. O carro muito completo. Era equivalente à versão Deluxe nessa época. A colina era equivalente à versão estándar. E a Tornado equivalente à versão Deluxe. E também existe a Executive. Que foi lançada junto com a S10 Pitbull em 2001 a diesel. Motor MWM. Turbo diesel eletrônico com intercooler. Tração 4x4. 140 cv de potência. Essa Chevrolet S10 encontra-se em São José do Rio Preto, São Paulo. E o preço é R$ 79.900. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixo. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Vou mandar um alô para os apoiadores do canal. Paulo César Silva Bezerra, Geraldo Silva Rosa, Luiz Thomas, Haru Narumi, Jorge Amorim, Silvério Epileto, Zenon Batista dos Santos e Silvio Carolina de Souza. Muito obrigado pelo apoio. Para você se tornar um apoiador do canal, basta você clicar no botão Seja Membro ou Aderir. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Lucas Gabriel, Belo Horizonte, Minas Gerais, Moisés Nascimento, São José do Ribamar Maranhão, Erivano Dias Gouveia, Icó Ceará, Cícero Monteiro, Brejo Santos Ceará, Manuel Lisboa, Ananindeua Pará, Adilson Felizbino Ramos, Iporá Goiás, William Lara, Cosmópolis São Paulo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho